Convidando para uma profundidade, volte ao mar alto, urgentemente, volte ao mar alto, agora, e ele vai se revelar para você, e ele vai fazer um milagre na tua vida. Porque para receber aquilo que Deus tem, é preciso ter estrutura, tem pessoas aqui que estão buscando algo, que se Jesus der hoje, ele some da igreja, ele não aparece mais, porque precisa-se de uma estrutura espiritual, para receber as bênçãos de Deus, sobre as nossas vidas, Jesus nunca vai começar uma obra com coisas terrenas, Jesus nunca vai começar uma obra com coisas materiais, mas ele começa a obra com a obra espiritual, com coisas dos céus, com coisas do Espírito.